08-9-9-8-1-0-7-23-5-3 Eu gosto dessa mulher Mas ela é muito abusada Ela é muito abusada, ela é muito abusada Eu gosto dessa mulher, mas ela é muito abusada Ela é muito abusada, ela é muito abusada Ela fica no meu pé, não quer deixar eu sair Eu não posso deixar de tomar uma e sair com meus amigos Menino e ser raparigueiro Não sou obrigado pra morar junto E não sou obrigado pra ficar só em casa Não sou obrigado pra morar junto E não sou obrigado pra ficar só em casa Eu gosto dessa mulher Mas ela é muito abusada Ela é muito abusada, ela é muito abusada Eu gosto dessa mulher Mas ela é muito abusada Ela é muito abusada, ela é muito abusada Ela fica no meu pé, não quer deixar eu sair Eu não posso deixar de tomar uma E sair com meus amigos E nem de ser raparigueiro Não sou obrigado pra morar junto E não sou obrigado pra ficar só em casa Não sou obrigado pra morar junto E não sou obrigado pra ficar só em casa E não sou obrigado pra ficar só em casa Fica aí mulher que eu já vou Eu vou cantar muito de Roberto Carlos Que estão fazendo maiores sucessos Agora não, já! Música Quero você de novo Vamos votar o nosso namoro Você me deixou apaixonado Até agora não peguei um igual a ti Vamos se juntar Que tudo vai dar certo Eu tenho certeza que nada vai mais se separar Eu não sei O que você pensou na sua cabeça Você me deixou de repente Ah não, a música Roberto Carlos não é Esqueci Então eu vou cantar um dia Amado Batista Música Quero você de novo Vamos votar o nosso namoro Você me deixou de novo Você me deixou apaixonado Você me deixou apaixonado Até agora não peguei um igual a ti Vamos se juntar Vamos se juntar Que tudo vai dar certo Eu tenho certeza que nada vai mais se separar Eu não sei O que você pensou na sua cabeça Você me deixou de repente Ah não, a música Amado Batista Que tudo vai mais se separar E sim também Música 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 Encantou pra todo lado Encantou pra todo lado O mundo é só cheio de artista Cada um quer cantar melhor do que o outro Nós queremos é só alegria Nós queremos é só alegria Não queremos guerra nesse mundo Cada um de vocês é só com o celular na mão Só ouvinamos o paixão e seus pecados Cada um de vocês é só com o celular Só ouvinamos o paixão e seus pecados Agora tô na internet e no palco em P3 Paixãozinho e seus pecados Agora tô na internet e no palco em P3 Paixãozinho e seus pecados Música Música Quem cantou pra todo lado Tem cantou pra todo lado Tem cantou pra todo lado Tem cantou pra todo lado E o paixãozinho cantando pra todo lado O mundo é só cheio de artista Cada um quer cantar melhor do que o outro Música E o paixãozinho e seu cantar melhor do que o outro lá na mão, só ouvir a música, paixãozinho de seus teclados, agora tô na internet e no palco MP3, paixãozinho de seus teclados, agora tô na internet e no palco MP3, paixãozinho de seus teclados, paixãozinho de seus teclados, paixãozinho de seus teclados. Quero viver 125 anos, 125 anos, 125 anos. Quero viver 125 anos, 125 anos. Quero viver 125 anos, só pra me amar. Essa mulher solteira que tem desse mundo, que está precisando de ser amada. Se você está precisando de falar comigo, eu também tô precisando de uma fecuda de mim, bastante bem. Se você está precisando de uma fecuda de mim, bastante bem. Quero viver 125 anos. 125 anos. 125 anos. Eu quero viver 125 anos. 125 anos. 125 anos. 100 e 25 anos. Essa mulher solteira que tem nesse mundo Que está precisando de ser amada E você tá precisando de falar comigo Eu também tô precisando Que o mar quer cuidar de mim bastante bem Eu quero viver Desde 25 anos Desde 25 anos Desde 25 anos Eu quero viver Desde 25 anos Desde 25 anos Desde 25 anos Eu quero viver Desde 25 anos Desde 25 anos Desde 25 anos Desde 25 anos Tô aqui no Big Broad Com essa mulher bonita Tamo sentado no sofá Batendo um papo Nós vamos sair daqui Pra dar um prêmio na mão Pra pagar nossas contas Nós estamos muito felizes Com essas câmaras O paixãozinho O paixãozinho e seus pecados Vamos ficar bem conhecido Nesse mundo Nesse mundo Principalmente o paixãozinho E seus pecados E seus pecados E seus pecados E seus pecados Tô aqui no Big Broad Com essa mulher bonita Com essa mulher bonita Estamos sentado Estamos sentado no sofá Batendo um papo Batendo um papo E seus pecados E seus pecados E seus pecados E seus pecados Vamos ficar bem conhecidos nesse mundo Principalmente o paixãozinho de seus teclados Vamos ficar bem conhecidos nesse mundo Principalmente o paixãozinho de seus teclados Vamos ficar bem conhecidos nesse mundo Principalmente o paixãozinho de seus teclados Principalmente o paixãozinho de seus teclados Eu tô afim de demorar contigo Eu tô afim de casar contigo Você é uma pessoa muito linda Que é muito educada e trabalhadeira Você é uma pessoa que não é da bagaceira Quer crescer na vida inteira Toma sua cerveja, mas é de leve Não é igual a eu Beba a primeira dose Não me conforme de beber só uma Quanto mais que eu bebo Eu me sinto mais vontade É difícil, é só a primeira Eu bebo a primeira dose Não me conforme de beber só uma Quanto mais que eu bebo Eu me sinto mais vontade Não me conforme de beber só uma Você é uma pessoa que não é da bagaceira Quer crescer na vida inteira Toma sua cerveja, mas é de leve Não me conforme de beber só uma Não me conforme de beber só uma Quanto mais que eu bebo Quanto mais que eu bebo Eu me sinto mais vontade É difícil, é só a primeira É difícil, é só a primeira É difícil, é só a primeira É só a primeira Você é igual a aquela pessoa Que não saiba fazer carinho Tem que ser igual a eu Que saiba fazer carinho Me perde a cabeça Eu lhe machuco todinho Você não vai esquecer de mim nunca não Eu sou o cara da roça Mas eu sei fazer carinho Se você quiser me exprometa Me exprometa Que saiba fazer carinho Se você quiser me exprometa Me exprometa Que saiba fazer carinho Você é igual a aquela pessoa Que não saiba fazer carinho Tem que ser igual a eu Que saiba fazer carinho Me perde a cabeça Eu lhe machuco todinho Você não vai esquecer de mim nunca não Eu sou o cara da roça Eu sou o cara da roça Mas eu sei fazer carinho Se você quiser me exprometa Me exprometa Me exprometa Me exprometa Me exprometa Que saiba fazer carinho Se você quiser me exprometa Me exprometa Me exprometa Que saiba fazer carinho Eu tô na festa com minha amiga Ela não tem direito Ela não tem direito de pagar a entrada Não Se você não deixa ela entrar Pois eu também não entro Não Deixa minha amiga entrar Deixa minha amiga entrar Ela não tem direito de pagar a entrada Não Deixa minha amiga entrar Deixa minha amiga entrar Ela não tem direito de pagar a entrada Não Deixa minha amiga entrar Ela não tem direito de pagar a entrada Não Deixa minha amiga entrar Ela não tem direito de pagar a entrada Não Deixa minha amiga entrar Eu tô na festa com minha amiga Eu tô na festa com minha amiga Ela não tem direito de pagar a entrada Não Se você não deixa ela entrar Pois eu também não entro não Deixa minha amiga entrar Deixa minha amiga entrar Deixa minha amiga entrar Ela não tem direito de pagar a entrada Não Deixa minha amiga entrar Ela não tem direito de pagar a entrada não Se você não deixa ela entrar Pois eu também não entro não Chama meus amigos e resolve esse problema Chama meus amigos e resolve esse problema Deixa minha amiga entrar, deixa minha amiga entrar Ela não tem direito de pagar a entrada não Deixa minha amiga entrar, deixa minha amiga entrar Ela não tem direito de pagar a entrada não Estamos na semana santa Hoje é sexta-feira da paixão Ninguém não pode comer carne Só pode comer só ovo Vamos jogar dominar Pra nós é divertir E vamos chamar Maria Só pra curtir Maria pra aqui, Maria pra lá Eu chamo pro lado, você chama pro outro Maria pra aqui, Maria pra lá Eu chamo pro lado, você chama pro outro Ela saiu com a bucha de cena Eu saí com a bucha de as Se ela ganhar primeiro Nós vamos dar um coque nela Coque nela, coque nela, coque nela, coque nela Coque nela, coque nela, coque nela E vamos lá, coque nela, coque nela, coque nela, coque nela Hoje é sexta-feira da paixão Ninguém não pode comer carne Vamos comer só ovo Vamos jogar dominar Pra nós é divertir E vamos chamar Maria E só pra curtir Maria pra aqui, Maria pra lá Eu chamo pro lado, você chama pro outro Maria pra aqui, Maria pra lá Eu chamo pro lado, você chama pro outro Ela saiu com a bucha de cena Eu saiu com a bucha de as Se ela ganhar primeiro Nós vamos dar um coque nela Coque nela, coque nela, coque nela Coque nela, coque nela, coque nela Coque nela, coque nela, coque nela Segura Maria, galera Coque nela, coque nela, coque nela, coque nela Você vai ser meu amor Você não percebeu Eu tô de olho em você E você fica atento Eu vou chegar em você Daqui a pouco Vamos passar o dia todo No hotel Vamos assistir o filme E tomar o uísque Nós temos que tirar o dia Só pra namorar Nós vamos só trabalhar Nós temos que tirar o dia Só pra namorar Nós vamos só trabalhar E vamos namorar no hotel E vamos namorar no hotel E vamos lá E vamos lá Você vai ser meu amor, você não percebeu Eu tô de olho em você, e você fica atento Eu vou chegar em você, daqui a pouco Vamos passar o dia todo, no hotel Vamos assistir um filme, e tomar uísque Nós temos que tirar o dia, só pra namorar Não vamos só trabalhar Nós temos que tirar o dia, só pra namorar Não vamos só trabalhar E vamos namorar no hotel E vamos namorar Não vamos lá no hotel Eu vou embora pra Belonge daqui Aqui não dá pra mim sobreviver Eu já tentei de todo jeito O povo só dava louça ou devora Mas a minha música está tocando no Brasil inteiro Eu vou morar numa cidade, bem pertinho de uma praia Pra mim ficar no meio da mulherada Beijando na boca e chamando de amor Eu vou morar numa cidade, bem pertinho de uma praia Pra mim ficar no meio da mulherada Beijando na boca e chamando de amor Eu vou morar numa cidade, bem pertinho de amor Eu vou morar na boca e chamando de amor Eu vou morar na boca e chamando de amor Eu vou morar na boca e chamando de amor Eu vou morar na boca e chamando de amor Eu vou morar na boca e chamando de amor Aqui não dá pra mim sobreviver Eu já tentei de todo jeito O povo só dava louça ou devora Mas a minha música está tocando no Brasil inteiro Vou morar numa cidade, bem perto de uma praia Pra mim ficar no meio da zumblerada Beijando na boca e chamando de amor Eu vou morar numa cidade, bem perto de uma praia Pra mim ficar no meio da zumblerada Beijando na boca e chamando de amor Eu vou morar numa cidade, bem perto de uma praia Pra mim ficar no meio da zumblerada Beijando na boca e chamando de amor O prefeito João da Cruz Tá trabalhando bem Cuidando no povo E bem na saúde O prefeito João da Cruz Tá trabalhando bem E cuidando do povo E bem na saúde Nessa cidade de Palmeiras Do Piauí O povo são trabalhador Que são muito humilde Essa cidade de Palmeiras Do Piauí Do Piauí O povo são trabalhador E são muito humilde Essa cidade linda É lugar de moça bonita Moça bonita Moça bonita Moça bonita Essa cidade linda É lugar de moça bonita Moça bonita Moça bonita O prefeito João da Cruz Tá trabalhando bem E cuidando do povo E bem na saúde O prefeito João da Cruz Tá trabalhando bem E cuidando do povo E cuidando do povo E bem na saúde E cuidando do povo 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 E o Piauí, o povo são trabalhador e são muito humildes. Essa cidade é linda, é lugar de moça bonita, moça bonita, moça bonita. Essa cidade é linda, é lugar de moça bonita, moça bonita, moça bonita. A CIDADE NO BRASIL Toma, toma, toma um beijinho Toma, toma, toma uma cerveja Toma, toma, toma um beijinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aquela que está sentada Vem pra cá me dá um beijo E aquela que está de saia curta Vem pra cá me dá um beijo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aquela que está encostada na parede Vem pra cá me dá um beijo E aquela que está de bruma vermelha Vem pra cá me dá um beijo Vem, 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 vem 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 Toma, toma, toma cerveja Toma, toma, toma um beijinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aquela que está sentada Vem pra cá me dá um beijo E aquela que está de saia curta Vem pra cá me dá um beijo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Aquela que está encostada na parede Vem pra cá me dá um beijo E aquela que está de brusa vermelha Vem pra cá me dá um beijo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Toma, toma, toma uma cerveja Toma, toma, toma um beijinho Toma, toma, toma uma cerveja Toma, toma, toma um beijinho Toma, toma, toma uma cerveja Toma, toma, toma um beijinho